Hoje vamos comparar estrogonofe de carne com estrogonofe de frango. Já se inscreve no canal, deixe o seu favorito nos comentários e bora cozinhar. Não tem muito mistério, eu vou fazer o estrogonofe bem simplão, caseirão. Inclusive tem umas coisas que a galera normalmente coloca no estrogonofe que eu não sou muito fã. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que minha mãe sempre serviu pra mim. Claro que tem algumas manhazinhas pra deixar ele bem gostoso. O arrozinho já tá na panela, fresquinho. Eu vou começar aquecendo duas panelas, vou fazer eles ao mesmo tempo, tá? Eu vou começar colocando dois cubos generosos de manteiga, junto da manteiga, azeite. Eu acho que o grande lance do estrogonofe é esse primeiro processo aqui. É selar a carne com paciência, selar mesmo. Eu já comprei na Rede Bistec, alcatra cortada em tirinhas, ou seja, já tá no pente aqui pra mim. O frango também tá picado, panela bem quente. Eu vou colocar um pouquinho de sal, tanto no frango quanto na carne. Cuidado, por quê? A gente tem outros ingredientes dentro dessa receita que tem sal, então calma, vai na manha. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Quando a panela começar a fumegar, eu vou soltar a carne aqui dentro. Aos poucos, vai colocando na panela devagar, não coloca tudo de uma vez não. E não mexe, deixa a carne fritar. Vai o franguinho aqui também. Olha só que interessante. Olha essa coloração que eu consegui aqui, sem mexer nela, de um lado só. Tá vendo que ela ainda tá vermelha, né? Eu vou tirar e vou continuar fritando porque eu ainda tenho carne pra fritar. E aqui eu continuo. Mais carne pra dentro. Na manha. O que acontece, gente? Se eu solto de uma vez ali dentro, a panela esfria. E eu não consigo esse resultado que eu mostrei pra vocês, de selar. Então assim, vai soltando na manha mesmo. Franguinho é a mesma coisa. Selou de um lado, olha só que cara bonita. Vou reservar. Ó, a carne já foi. Vou tirar aqui. Essa boca que eu tô utilizando pra fritar a carne, ela é mais alta. Então ele chegou mais rápido. Esse fundo da panela é o precioso. Agora começa a brincadeira, ó. Cebola pra dentro. E na cebola, eu vou soltar com um pouquinho de conhaque. Pode jogar. Afasta. Conhaque vai trazer sabor pra receita. Deixa eu tirar o frango ali e fazer a mesma coisa na outra panela. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou passar a cebola pra essa daqui, ó. Pra eu conseguir terminar o frango e pras duas receitas caminharem ao mesmo tempo. Vou aumentar aqui o fogo. Dar ali o franguinho pra dentro. A cebola deixei em fogo baixo. Depois de jogar o conhaque. Gente, na outra panela ali, eu posso adicionar já o alho. Vai aqui pra dentro. Vou mexer aqui a minha cebola. Tá com uma cor linda, bem caramelizada. Vou tirar até um pouquinho do fogo. Vou tirar o frango aqui. Vem com a cebola. Solta o fundo da panela. E aí entra com o conhaque. Deixa evaporar. O cheiro de conhaque com a cebola fica assim, ó. Divino. Vou entrar com o alho também. Agora, gente, eu vou voltar a carne. Aqui, eu posso colocar o frango. Voltou a carne, voltou o frango. Eu vou colocar um pouquinho de molho inglês. Pouco, não exagera. Vai aqui dentro do frango também. Eu tenho aqui, galera, cogumelo porto belo. Amo. E a rede bistec se superou, né? Olha só. Olha o tamanho desse cogumelo. Vou usar com talha e tudo. Mas, Léo, eu tô acostumado a fazer com o champignon de saquinho. Não acho na minha cidade. Tá tudo certo. Mas, se você tiver a oportunidade de comprar cogumelo fresco... Gente, não vou mentir pra vocês. Não tem comparação nenhuma. Ó, deixo assim. Então vai cogumelo pro frango e vai cogumelo pra carne. Dá uma mexidinha. Aqui eu posso colocar um pouquinho de sal. Aqui também. Já posso colocar o ketchup. Vou colocar metade aqui. Metade aqui. Vou colocar mostarda. Pode misturar. Vou acrescentar um pouquinho de água em ambos pra ganhar um pouquinho mais de cozimento. Então, aqui, ó. Um pouco. Não exagera. Mexeu. Deixa cozinhando um pouquinho. Olha só. Olha que lindo que tá isso daqui, ó. Tá espesso. Temos muito sabor aqui. Cogumelo já tá no ponto. Não pode deixar cozinhando muito a carne, nem o cogumelo, pra gente não perder ponto. Agora, vou colocar o creme de leite. Vou misturar. Olha só. Vou deixar cozinhando por aproximadamente mais uns três minutinhos. E eu vou colocar essa maravilha aqui no prato. Olha isso. Meu Deus. Eu gosto muito de finalizar com um pouquinho de salsinha. Pra quem não gosta, não coloca, mas eu gosto. Pra mim dá um toque especial. Vai nos dois. Bem no final. E eu usei, gente, nata diluída com um pouquinho de leite. Só pra baixar um pouquinho o percentual de gordura. E aí eu ganho tempo aqui na panela. Posso cozinhar ela tranquilo. Não vai talhar. O molho fica lindo. Olha só. O franguinho também já tá no jeito. Agora, galera, sem muito mistério. Vai colocar isso daqui num prato e ver qual que é o melhor. Eu espero que vocês saibam fazer arroz. Se não sabe, deixa aqui nos comentários. Eu faço um vídeo de arroz pra vocês. Vou colocar aqui no meio o arroz. Aquela montagem bem basicona, sabe? Tem gente que coloca picles no estrogonofe. Eu não vou mentir pra vocês. Já comi com picles. Não sou muito fã, não. Não me agrada muito, não. E eu sei que esse estrogonofe é a moda brasileira mesmo. Batata palha, aquela bagunça boa. Ketchup, vai embora. Vou pegar aqui o de frango primeiro. Vocês gostam de pouco ou muito caldinho? Se você estivesse comendo aqui na minha casa hoje, eu te pergunto é isso. Pouco ou muito caldinho? Agora a gente vai no de carne. Olha isso daqui. Claro, nossa amiga de todas as horas, batatinha palha. Claro, você não tá aqui, mas você pode colocar aqui nos comentários qual que você acha que é o seu preferido desses dois aqui que eu fiz. Eu vou começar pelo de carne. Vamos ver. Tá, franguinho. Tô nem colocando batata palha pra não roubar muito. Como sempre eu falo no final. Vem cá, Tassa. Eu gosto de carne. Normalmente eu gosto mais do de frango, mas desse jeitinho que você fez, eu acho que o de carne... Mas os dois estão bem bonitos. Vê. Nossa, que difícil. Os dois estão muito bons, né? Eu vou no de carne. De carne. Mas muito difícil. Essa é difícil, né? Muito difícil. Os dois estão muito gostosos, então é difícil. De carne, um ponto. Cadê, Priscila? Vem. Hoje já temos um convidado especial aqui. Minha sogra vai ajudar a gente nessa competição dificílima. Vem, Pri. Carne. Gostoso? Muito bom. Meu estrogonofe é gostoso. Muito bom. Deu de frango. É, na verdade quem vai desempatar é o Fabiano hoje. Tá difícil. Tá, não tá? Eu também achei. Vou no de carne. De carne. Muito bom. De carne tá afiadinho, sabe? Tá na... Gostoso. Muito obrigado, Priscila. Volte sempre, tá? Obrigada. Vem, Fabiano. A gente já ganhou, eu acho, né? Será? Só se não tá, tá. Não, eu não dei o meu voto ainda. Tá bom, né? Já ganhou pra mim. Só vou comer por comer, o voto. Carne. Carne. É, então não tem como. Cara, mas eu também... Ó, vou falar bem a real. Normalmente, eu só como o de frango quando eu saio pra comer. Ah, vou comer o estrogonofe na rua. Eu nunca pego de carne. Por quê? Vou ter uma explicação pra isso. Carne é mais difícil, vocês concordam comigo, de ser uma carne macia e boa. Essa carne que eu peguei lá na Rede Bistec tá desmanchando na boca. Ela tá muito macia, alcatra, das melhores. E, obviamente, o sabor da carne é muito melhor do que o de frango. Então, assim, indiscutivelmente, com a carne boa, não tem como ganhar do estrogonofe de carne. Se eu tiver comendo na rua, como eu não sei a procedência, eu sempre vou no de frango. Então é isso, pessoal. Deixa aqui seu favorito. Quem sabe a gente não traga estrogonofe de palmito e camarão. Eu acho que a briga é louca, hein? Deixa aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.